Você já imaginou como seria sua vida se você pudesse nesse momento ressignificar o passado, alterar os acontecimentos, fortalecendo seu momento presente e visualizando um eu de você ideal no futuro, visualizando o futuro dos seus sonhos como se fosse realidade agora? O Oluco Criação revela como você pode reprogramar a sua mente para mudar completamente a sua vida, conquistando abundância, alma gêmea, emprego, sucesso e os resultados que você deseja em qualquer área da sua vida. Trata-se de um método validado e cientificamente comprovado, testado em minha própria vida e na vida de mais de 35 mil alunos, 15 mil alunos que atualmente cursam o Oluco Criação. Eu conheci o ano que eu da minha vida de muito sofrimento, de vitimização. Eu era uma pessoa que procrastinava demais. Eu era uma pessoa muito estressada, muito nervosa. Uma vida de extrema escassez. Eu vivia numa tristeza que eu dizia tristeza de alma. Eu me sentia um lixo. Eu estava há mais de um ano desempregado. Através da técnica RETS, eu me libertei. Realmente, depois que eu te conheci, tudo mudou, tudo andou, tudo decolou. Eu não tenho palavras para te agradecer. E aí eu entrei num fluxo quântico e comecei a fazer a técnica RETS com você. E hoje eu vibro com muita, muita gratidão e muito amor pelo teu filho, Elayne. E muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Elayne. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Elayne. Obrigado. Você já é um molo cocriador. Desconstrua tudo o que você aprendeu como verdade e co-crie, a partir de agora, uma nova realidade. O seu mundo pode ter infinitas possibilidades.